Representantes do setor da indústria e da construção civil participaram da terceira edição do programa Câmara Presente realizado na sede do Ciesp na região central da cidade em debate de que forma o projeto de lei do zoneamento afeta o setor industrial durante o encontro, representantes do Ciesp apresentaram as alterações propostas no projeto de lei entre as áreas citadas estão em torno da refinaria Henrique Lage a Revap e do Parque Tecnológico na Zona Leste o Pinheirinho na Zona Sul e terras localizadas às margens da rodovia Carvalho Pinto na região sudeste Eu acho que uma lei dar certo uma lei ser boa para todo cidadão ela tem que ser bastante discutida e bastante clara todo mundo tem que ver as suas necessidades e o que realmente é melhor para a cidade A principal preocupação do setor está relacionada à ocupação das áreas no entorno das indústrias Para os empresários, o uso residencial nessas áreas de transição pode causar conflito de uso Eles também fizeram o apelo para restringir o adensamento populacional no entorno das indústrias consolidadas A nossa maior preocupação é não acontecer com as outras indústrias que estão hoje ou com terrenos destinados à zona industrial que o seu entorno tenha uma zona de transição Nós não podemos deixar mais que aconteça em São José o que aconteceu já com a Johnson & Johnson, por exemplo o que vem acontecendo com a Lestes lá na próxima Embraer com a Mectro, onde são construídos prédios de moradias vizinho da indústria porque a pessoa não sabe disso o empreendedor vai lá e faz um empreendimento grande que é o caso ali, daquele próximo da Johnson & Johnson e depois que a pessoa compra o apartamento e muda que ela fica vendo que tem um barulho ou outro da indústria que é provocado pela indústria, que é coisa normal por isso que a nossa grande preocupação é que em torno das zonas industriais que tenha uma zona de transição industrial que é a Azup, que pode ter comércio, pode ter serviço mas não pode ter casa de morada por quê? Até para proteger o próprio morador Então, ficou muito claro o seguinte próximo das indústrias, você fazer um residencial principalmente vertical é complicadíssimo primeiro a poluição atmosférica e também a questão de ruídos uma indústria que tem terceiro turno que funciona de madrugada é totalmente incompatível com residencial pelo menos próximo de 100 metros então podemos estar estudando uma maneira de você colocar um raio, por exemplo porque não dá para compatibilizar o uso residencial com o industrial Ainda durante o encontro o relator da Comissão de Planejamento Urbano Habitação e Obras da Câmara vereador Walter Hayashi sugeriu a criação de polos industriais nas áreas de transição industrial áreas que podem ser utilizadas para a cadeia produtiva que alimenta as indústrias Estou fazendo um estudo para não beneficiar mas incentivar de uma maneira de uso de uso do solo da cadeia produtiva por exemplo da indústria automobilística da indústria aeroespacial até da Petrobras relacionado ao petróleo que são as distribuidoras as empresas que geram pouca poluição Para representantes do setor da construção civil se a lei for bem planejada não haverá conflito entre os usos Nós apoiamos o setor industrial nos questionamentos deles por uma questão muito simples a convivência de indústria e residência é um pouco conflitante sempre foi Então nada melhor que a gente faça um ordenamento desse interesse em se fazer residência porque sempre se fala do trabalhador morar perto de onde trabalha porém dentro dessa questão de fazer com que a indústria não perca áreas para desenvolvimento O projeto de lei do zoneamento tramita na Câmara desde o dia 13 de outubro A proposta já recebeu 77 emendas 58 delas foram protocoladas pelo vereador Walter Hayashi Outras 19 foram assinadas pelos vereadores do PSDB Dilemando Dier Fernando Petite Dulce Rita e Juvenil Silvério As comissões ainda tem 60 dias para emitir parecer e propor emendas A próxima reunião do Câmara Presente sobre a lei de zoneamento será realizada nesta quarta-feira dia 18 às 7 da noite na Faculdade Anhanguera Os encontros seguintes da Câmara Presente serão realizados no dia 23 de novembro às 7 horas da noite no Fórum Trabalhista do Jardim Aquários No dia 7 de dezembro o encontro será com os moradores dos bairros Altos de Santana e Telespar também às 7 da noite na paróquia Nossa Senhora de Fátima Todas as reuniões do programa Câmara Presente estão disponíveis na íntegra na página da Câmara Municipal câmarasjc.sp.gov.br A Câmara Presente A Câmara Presente